Agora sim, estamos ao vivo, estamos no ar. Que Deus abençoe cada um, meus queridos, amados irmãos, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Será que um dia a morte vai acabar? Será que um dia o luto vai acabar na terra? O choro, o lamento, a tristeza, o sofrimento. Será que um dia tudo isso vai acabar na terra? Imagina a corrupção que está destruindo tudo. Será que algum dia essa corrupção vai acabar na terra? E imagina só também a prostituição, o engano e muito mais ainda. Será que tudo isso um dia vai acabar? Será que um dia Jesus Cristo vai voltar? Ah, ele vai voltar. A palavra de Deus diz que ele vai voltar. Você sabia que quando ele voltar, tudo isso vai acabar? Tudo isso. Por quê? Porque na volta de Jesus Cristo, tudo isso vai ser colocado tudo no seu devido lugar. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar. A palavra de Deus diz que ele vai voltar. Ele vai voltar. Nem que ele tenha que virar o mundo de cabeça para baixo, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, vai acontecer algo sobrenatural na terra. E também vai acontecer muitas outras coisas, milagres e muito mais. A palavra de Deus diz, exatamente no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1, no verso 2, no verso 3, no verso 4, diz exatamente assim. Então, ouça essa mensagem. Vi o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, Atraviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então, vi a grande voz vindo do trono de Deus, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus e com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a larga. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quer dizer, que tudo um dia, todo mal, tudo e quanto de ruim, Um dia, tudo isso vai acabar. Logo vai acabar. Tenha calma. Acalma teu coração, homem e mulher de Deus. Porque tudo isso vai acabar. Todo sofrimento um dia vai acabar. Acalma teu coração. O luto vai acabar. A morte vai acabar. A dor vai acabar. O sofrimento vai acabar. O choro. O planto. Tudo isso um dia vai acabar. Na volta de Jesus Cristo, tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Você já entendeu? Lê Apocalipse capítulo 21, no verso 1, no verso 2, no verso 3, no verso 4, Diz que tudo, tudo e quanto de ruim vai acabar. O luto, o luto, a morte, tudo e quanto vai acabar. Vai acabar. Mas para isso, você tem que permanecer perseverando na presença de Deus. Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. E também louvando a Deus, buscando, se consagrando, jejuando, se preparando. Porque você tem que entender. Porque até mesmo para bater de frente com a morte, para você encarar a morte frente a frente, você tem que se preparar. Você tem que andar preparado. Eu me lembro que um dia, um pastor meu, um ex-pastor meu, que é o Antônio de Oliveira, né? Pastor Antônio de Oliveira. Foi um dos meus primeiros pastores, né? Grande homem de Deus. Deus me deu esse primeiro pastor, né? Foi para o Deus que me deu Jesus. Pastor Antônio de Oliveira. Grande homem de Deus. Que Deus abençoe esse homem. Onde ele estiver, onde ele se colocar. E ele mesmo falou para mim. Daílto. Obreiro. Ande sempre preparado para o que der e vim. Ande preparado para tudo, meu filho. Porque você não sabe o dia da manhã. Já que você não sabe o dia da manhã. Ande sempre preparado. Até mesmo para morrer. Para bater de frente com a morte. Para bater de frente com o luto. Com o sofrimento. Para tudo e quanto de ruim dessa terra. Ande sempre preparado. E aonde você vai se preparar. É aqui dentro. Porque aqui dentro, filho. Tem todas as respostas. Que você precisa. Para você se preparar. E até mesmo se preparar. Para a volta de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz. Que tudo e quanto de ruim nessa terra. Vai acabar. Sabe disso? Olha o que diz. O apóstolo João. Foi ele que escreveu. Estas mensagens. Jesus foi o que ditou para ele. E João foi só escrevendo. O qual diz exatamente assim. Apocalipse capítulo 21 verso 1 diz assim. Viu um novo céu. E uma nova terra. Quer dizer. Que João viu uma nova terra. E um novo céu. Já que essa terra. Essa velha terra. Um dia ela vai acabar. Sabe disso? Esse velho céu também. Ele vai acabar. Esse céu que nós habita. Esse céu que nós vive. Um dia. O céu e a terra. Vai acabar. Acabar. Aí. Quando acabar. Quando acabar o milênio. Eu já falei até mesmo aqui. Já falei muitas vezes. Depois do milênio. Acabando o milênio. Aí Deus desce com uma nova terra. E um novo céu. Quer dizer. Esse novo céu. Essa nova terra. É aqui. É aqui onde nós habita. Só que um dia. O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai purificar essa terra. E vai deixar igualmente. Era o jardim do Ébio. Vai deixar igualmente. Igualmente. Ele vai tirar todo. Todo pecado. Todo pecado vai ser tirado daqui da terra. Ele vai purificar tudo. Ele vai deixar tudo novo aqui. Tudo novo. É por isso que o João viu. A nova Jerusalém. Uma nova Jerusalém. Que descia do céu. É. Olha o que diz. Pois o primeiro. Pois o primeiro céu e a primeira terra. Passaram. Essa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. A primeira terra e o primeiro céu. São passados. Olha o que mais viu. E o mais já não existe. Vi também. A cidade santa. Vi também. A cidade santa. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Eu e você. Eu e você. Sabe disso? Descendo do céu. Descendo do céu. Olha o que diz mais. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém que descia do céu. Que descia do céu. Da parte de Deus. Atraviada como a noiva. E adornada para o seu esposo. Então. Houve uma grande voz vinda do trono. Dizendo. Eis o tabernáculo de Deus. E com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Quer dizer. Que Deus. Quando ele purificar toda essa terra. Quando ele. Tirar todo o pecado. Tudo quanto de ruim. E vai purificar essa terra. Vai deixar igualmente o jardim do herde. Que nunca houve pecado. Uma maldade. Uma gama. Nada. E vai purificar. Vai deixar igualmente o jardim do herde. Deus. Vai estabelecer. O seu trono. Aqui na terra. No meio do seu trono. Mas por que? Por que tanto lugar que Deus tem para estabelecer o seu trono. Por que logo aqui na terra. No lugar pecador desse. Não vai ser nessa terra. Porque essa terra vai passar. Esse céu. Vai passar. Vai ser outro novo céu. Uma nova terra. E quando fala uma nova terra. Um novo céu. Quer dizer. Que Deus vai purificar tudo. Deus vai tirar o pecado. Vai tirar tudo quanto de ruim. Essa terra vai ficar santa. Santíssima. E aqui vai ser o trono de Deus. Por que? Porque foi aqui que Jesus. Derramou o seu próprio sangue precioso. Por causa de mim. Por causa de você. O sangue de Jesus. Foi derramado na cana cruz. No madeiro. No calvário. Para nos salvar. Para perdoar nossos pecados. Então é aqui mesmo. Que vai ser o trono de Deus. Junto com os homens. Só para você entender. Que quando um servo de Deus. Um fiel. Então uma mulher. Então um homem de Deus. Fiel. Morre. Perseverando. Para Deus. Morre em Cristo Jesus. Os fiéis. E quando chega no céu. Quando chega lá. No trono de Deus. No céu. No santuário. O monte de Deus. Sabe o que é que ele faz? Quer mesmo saber o que é que acontece. Que quando uma mulher de Deus. Um homem de Deus. Morre. Um fiel. Morre a Deus. Morre para Deus. Você quer mesmo saber. O que é que vai acontecer lá no céu? Ouça comigo. Apocalipse capítulo 21. Verso 4. Diz exatamente assim. Ó. E lhes enxugará dos olhos. Toda lágrima. Tá vendo? Quer dizer. Toda lágrima. Ele vai limpar dos seus olhos. Dos seus rostos. Ele vai limpar a sua lágrima. É. Imagina só. Deus a limpando. Deus a limpando com as suas próprias mãos. A sua lágrima. Te abraçando. Te beijando. E te dizendo. Calma filho. Calma. Tudo acabou. Tenha paz. Tenha ânimo. Porque tudo e quanto de ruim filho. Acabou. Acabou. Anima-te. Alegra-te. Olha só. Olha só. Que maravilha. Olha o que o próprio Deus vai fazer mais. Deus ainda vai fazer mais ainda. Olha o que diz. E a morte já não existe. Você já imaginou? Lá no céu. No santuário monte de Deus. A morte não habita. Lá no reino do céu. Lá onde Jesus Cristo está nesse exato momento. A morte não reina lá. Lá lá a morte nunca vai reinar. Nunca. Porque lá é onde acaba a lágrima. A lágrima. Onde você sofreu muito e até mesmo a lágrima caiu. Lá não existe isso. A morte também já não existe isso lá. Tudo acaba lá. Tudo. Ainda tem mais ainda. Ainda tem mais ainda para você. Olha o que diz aqui. Olha o que vai acabar também. Olha o que vai acabar. A morte já não existirá. Já não haverá luto. Está vendo só? Que tristeza, né? É a pessoa seguir a um velório. Preparar um velório. E ainda sepultar. Aquele que morreu. Você já imaginou isso? Lá no santuário. Um monte de Deus. Esse luto. Também acaba também. Lá não vai habitar esse luto. Tudo isso vai acabar lá. Tudo isso acaba lá. Tudo. Será que a dor um dia acaba também, irmão José? Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a dor. A dor. Você, homem. Você que está me ouvindo. Homem e mulher de Deus. A dor também acaba lá. Olha o que diz. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 21. Verso 4. No qual diz assim. Já não haverá luto e nem planto. E nem dor. Nem planto e nem dor. Haverá. Acabará. Não vai existir mais dor. Você já imaginou nisso? Nunca mais o corpo tem que sentir dor. Nossa. Isso é uma tremenda glória. Isso é uma tremenda vitória. Tremenda glória de Deus. Está bem disso? E quantas pessoas hoje em dia estão sentindo dor. Dor na alma. Porque um parente teve que partir. Até mesmo um amigo meu, né? Um amigo meu. Nesse exato momento. Ele está com a dor na água. Não é dor no corpo. É na água. Porque um próprio irmão de sangue. Teve que partir. Teve que deixar essa terra. Terminou sua missão aqui na terra. Você já imaginou nisso? Um dia você ter que encarar. Uma dor dessa. De perder um parente. Não sei lá mais não nisso. Todos nós somos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. De encarar. Uma dor dessa. Eu já encarei uma dor dessa um dia. Onde eu tive que enterrar. Uma própria filha minha. Um dia eu tive que encarar cara a cara essa dor. Esse sofrimento. Esse luto. Um dia que eu estava enterrando. Lá no Rio de Janeiro. Uma filha minha. Uma filha. Aonde... Da onde começa o sofrimento. É naquele mesmo momento que você ouve o resultado. Ouve a notícia. Que fulano morreu. Dali pra diante. É onde começa o sofrimento. E termina no cemitério. Lá. No último momento. No último adeus. É. Na despedida. Não é isso? Não é isso mesmo? Se eu tiver errado me corrija. Não é isso mesmo? É desse jeito. A dor vai acabar um dia. Não desista. Tenha calma. Tenha paciência. Mas um pouco. Porque tudo isso vai acabar. E a vitória vai estar com você. Calma teu coração. Olha o que vai acontecer mais. Olha o que vai acontecer. Porque as primeiras coisas são passas. Tá vendo só? Então acalma teu coração. Tudo isso. Arra de passar. Arra de acabar. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Não é promessa de homem. Porque o homem fala e não cumpre. O homem promete e não cumpre com a sua promessa. Porque o homem é falho. O homem é triste demais. E nunca cumpre com a sua palavra. Mas Deus não. Se ele falou. Ele vai cumprir com as suas promessas. Todas as promessas de Deus. Ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus. Ele vai cumprir. Como ele já cumpriu muitas na sua vida. Ele vai cumprir mais ainda. Isso aqui é uma promessa. Do qual ele mesmo falou. Que o luto vai acabar. A dor vai acabar. Tudo vai acabar. Eu sei que eu não te conheço. Você. Eu não sei o que você passou no seu dia a dia. A única coisa que eu posso te dizer. É que Jesus Cristo. Ele te ama. E ele mandou eu te dizer. Dentro da palavra. É como se ele estivesse me mandando. Pedindo. Para eu te dizer. Acalma teu coração. Porque tudo e quanto que você está passando na terra. Ele já passou pior. Pior do que isso. Porque ele sentiu. O que é que significa o sofrimento. E ele mesmo. Já encarou a morte. Cara a cara. Frente a frente. Tete a tete. Como se diz. Então ele passou pior do que. Esse sofrimento. Que as vezes a gente mesmo diz. Nós estamos sofrendo. Ele passou pior. Do que isso. Na terra. Então. Ele pode dizer. Que isso vai acabar. E ele te ama. E logo logo. Tudo isso vai acabar. Tenha calma. Tenha ânimo. Porque a vitória está chegando. É. Está chegando a vitória. Então tenha ânimo você. Porque Deus ele te ama. Ele tem maior amor por você. Ele mandou te dizer. Que tudo isso está acabando. Tenha calma. Porque logo logo. Ele está voltando. Para me pegar. Para te pegar. E levar nós para o reino do céu. E tenha calma. Porque vale a pena. A gente passar por tudo e quanto. Aqui na terra. De ruim. Sofrimento. Para que um dia. A gente esteja lá. No paraíso. Ele te ama. Acalma teu coração. Não se turbe o vosso coração. Cresce em Deus. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. As mansões celestiais. Estão todas preparadas. As mansões celestiais. Estão todas preparadas. Para o povo de Deus. Que é eu e você. Todos os escolhidos. Amém? Que Deus te abençoe. Ali para essa lágrima. Rapaz. Porque Jesus Cristo é contigo. Rapaz. Tenha ânimo. Levanta a cabeça. Rapaz. Porque Cristo é com você. Amém? Fico com essa mensagem. De Apocalipse capítulo 21. Ele te ama. Graças e Paz. Graças e Paz. Tchau. 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 Tchau.